Chegamos então agora a um outro grupo de cartas de Paulo, nós falamos das primeiras cartas, as duas aos tessalonicenses e falamos das grandes cartas, que são primeiras, segundo aos Coríntios, Romanos e Gálatas, agora nós queremos falar das chamadas cartas da prisão, são quatro cartas, as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e o bilhete ou a pequena cartinha endereçada a Filemon. Essas cartas são conhecidas como cartas da prisão porque, naturalmente, Paulo estava preso quando escreveu. Existe um grande debate sobre o local e, consequentemente, a data exata de cada uma dessas cartas. Entretanto, há um entendimento tradicional de que essas cartas estão relacionadas principalmente à prisão de Paulo em Roma. Quando ele chega em Roma, já prisioneiro e fica em uma casa, pelo menos durante dois anos ou mais, com liberdade de receber pessoas e, inclusive, naturalmente, de escrever cartas. Bom, a primeira dessas cartas que queremos abordar é a carta aos Efésios. Esta carta é uma carta peculiar, embora, ao mesmo tempo, ela tenha uma semelhança com a carta aos Colossenses. Basta uma leitura superficial e nós poderemos perceber que a carta aos Efésios, com quanto tenha um conteúdo bem peculiar, ao mesmo tempo, ela tem alguns conteúdos que são muito parecidos com a carta aos Colossenses. A carta aos Efésios é muito importante porque, também, a semelhança da carta aos Romanos, como nós mencionamos, ela também fala da relação entre gentios e judeus na igreja. Paulo escreve essa carta, destaca este elemento, especialmente no capítulo 2, isso ficará bastante evidente, que ele deseja enfatizar que gentios e judeus agora estão unidos em Cristo. Um grande desafio para a igreja, para aquelas igrejas, sempre foi um grande desafio para as igrejas, inclusive no nosso tempo. Como é que pessoas diferentes, de naturezas diferentes, de origens diferentes, podem conviver, podem se entender, podem se relacionar, ter comunhão na mesma igreja. Essa é uma das grandes ênfases da carta aos Efésios, porém, ela tem alguns elementos muito especiais. De início, logo de cara, quando nós nos deparamos com o primeiro capítulo da carta aos Efésios, especialmente a partir do versículo 3, nós temos o famoso trecho que está teologicamente envolvido no tema da predestinação, da eleição, que tem ocupado e ocupado muito os teólogos ao longo do tempo e tem trazido bastante dificuldade para a igreja ou para as igrejas no que diz respeito a como entender exatamente a relação entre predestinação, liberdade do ser humano ou a relação entre Deus como o juiz e Deus como o soberano criador. O que é interessante nós notarmos nesse trecho de Efésios é que a parte da discussão filosófica sobre o assunto, o apóstolo Paulo nos apresenta o tema da eleição num contexto de gratidão, num contexto em que ele começa falando a respeito da gratidão e começa louvando a Deus por tudo o que Deus fez. Nesse trecho, nós temos uma das passagens da Escritura que nos ensina que, na verdade, o plano de Deus não começou depois que o primeiro casal desobedeceu. O evangelho não é um plano B, não é um plano que foi elaborado depois que o primeiro casal cometeu a desobediência que trouxe consequências para toda a humanidade. Mas, na verdade, nós entendemos aqui, como diz o texto, que antes da fundação do mundo, Deus já havia abençoado o seu povo. Ele nos escolheu, como diz o texto, antes da fundação do mundo. Portanto, do ponto de vista da teologia, esse texto começa enfatizando que Deus tem um plano que está para trás da criação. Portanto, o evangelho não significa, ele não está relacionado a um retorno a um plano original. O evangelho, na verdade, é o cumprimento de um plano que foi feito, que foi desenvolvido, que foi elaborado, que foi gerado antes da criação do mundo. Esse primeiro capítulo de Efésios, que eu mencionei, menciona vários outros elementos entre os aqui já mencionados, como não só a escolha e a eleição divina, mas a redenção que há em Cristo Jesus e as bênçãos abundantes que há no evangelho. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial. Para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Depois do capítulo 1, do que nós mencionamos, que é um texto riquíssimo e poderíamos desenvolver outros aspectos desse texto, nós queremos fazer aqui referência ao capítulo 2, versículos 8 e 9, que é um texto clássico, muito conhecido, que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesta pequena parte, nesse pequeno trecho de dois versículos, há um conteúdo importante que tem feito parte importante da teologia das igrejas cristãs que precisam ser enfatizadas. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a soberania de Deus. A graça, a salvação, a fé e tudo mais estão relacionados a uma iniciativa de Deus soberana em busca do ser humano que Ele criou. Esse texto enfatiza a graça de Deus como uma benevolência divina, como uma dádiva divina. O Evangelho é uma dádiva divina para todo aquele que crê. E o texto enfatiza que não são as obras, não são as obras da lei, não é o mérito humano que garante essa graça, que garante os efeitos da graça, mas é a fé em Cristo Jesus. Por outro lado, o texto não deixa de enfatizar que esta ação de Deus, esta salvação de Deus, nos coloca, nos chama para as boas obras, porque fomos criados para isso. Então veja que esse pequeno trecho associa a ênfase na graça, na fé, com o resultado das boas ações. Tudo isso é dito aqui dentro de um contexto em que também se enfatizará a relação entre judeus e não judeus na igreja. Mais uma vez, numa carta de Paulo, este é o tema que se destaca. No capítulo 2, aqui a partir do verso 11, por exemplo, nós vemos na carta aos efésios, Paulo enfatizar que gentios e judeus estão unidos pela mesma cruz de Jesus Cristo. Este texto enfatiza elementos aos quais nós já fizemos referência. Em cada carta, em cada uma de suas cartas, esta questão da relação entre judeus e não judeus na igreja aparece de forma mais enfática ou menos enfática. Uma razão para isso, certamente, é porque Paulo, sendo um judeu da diáspora, da dispersão, e também apóstolo dos não judeus, precisou lidar teologicamente e pastoralmente com a relação entre os diferentes nas igrejas, especialmente a relação entre judeus e não judeus. Como que o evangelho, mais uma vez, se relaciona com a lei. Como que a promessa de Deus, feita no Antigo Testamento, se relaciona com a consumação no evangelho e em Cristo Jesus. Esta ênfase na unidade desemboca aqui no capítulo 4 de Efésios para a questão dos dons, especialmente os dons da liderança da igreja e do serviço de todos os santos, de todos os crentes, de todos aqueles que creem, que cooperam para a unidade da igreja. Inclusive, nesta passagem, esta questão de vivenciar a unidade tem implicações diretas para a maturidade. Neste texto, ele enfatiza que aprender a viver em comunidade, aprender a viver desfrutando uns dos outros dons que são distribuídos pelo Espírito Santo e por Deus, tem uma relação direta com a maturidade da igreja nesta passagem. Nós temos uma segunda parte da carta aos Efésios, geralmente tida como uma parte mais prática, a partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que desenvolvem, esses capítulos desenvolvem diversos temas muito importantes para as igrejas e para a vida cristã. A exemplo, só para mencionar um caso, das regras ou das orientações para a vida familiar. Esposa, marido, filhos, pais e mães, e escravos do lar que faziam parte da sociedade daquele tempo. Há orientações para a vida familiar que também são resultado, que resultam do fato de que essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho.